olá simil 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 mais uma vez nós Avner Trovão aí no Culinário Animal falar que meu celular tá bugando não, às vezes ele funciona 10 segundos às vezes ele funciona 1 minuto tá dando sistema aquecido bateria aquecida tentei trocar a bateria não adiantou nada mandando salve aí que talvez fique sem vídeo aí algum tempo aí tô te comprando outro celular aí se alguma pessoa puder me ajudar aí mandar PicPay pra ajudar aí a comprar alguma coisa aí eu agradeço de coração valeu